Bom, vamos ver agora com mais detalhes a doença botulismo alimentar. Como nós já enfatizamos na parte anterior da aula, o botulismo alimentar é uma intoxicação alimentar típica, ou seja, você faz a ingestão do alimento contendo a neurotoxina botulínica já pré-formada, ou seja, a bactéria já produziu a neurotoxina botulínica no momento em que você vai fazer o consumo desse alimento. Após o consumo do alimento, existe um período onde você não apresenta sinais e sintomas. E, a partir de um determinado momento, você vai começar a apresentar os sinais e sintomas da doença. Esse período onde você não apresenta sinais e sintomas é chamado de período de incubação. Então, eu fiz a ingestão do alimento na hora do almoço. Após um período de incubação médio de 12 a 48 horas, eu não apresento sinal e sintoma nenhum. Após esse período de tempo, eu começo a manifestar os sinais e sintomas. O período de incubação médio, como acabei de citar, é de 12 a 48 horas. Esse é o período de incubação da maioria dos indivíduos, na maioria dos surtos de botulismo alimentar. Agora, existe uma grande variação nesse período de incubação. Ele pode ser muito curto, quando existe a ingestão de grandes quantidades da neurotoxina botulínica, ou ele pode ser muito longo, quando essas quantidades ingeridas são menores. Inicialmente, o indivíduo pode apresentar sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, nenhum sinal e sintoma destes se correlaciona com a ação da neurotoxina botulínica. Então, você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter um mal-estar geral, você pode ter náuseas, vômitos, eventualmente diarreia, mas nenhum desses sinais e sintomas se correlaciona com a ação da neurotoxina botulínica, ou seja, são completamente inespecíficos. Logo em seguida, começam a surgir os sinais e sintomas específicos, ou seja, são aqueles em que você vê a ação da neurotoxina botulínica. Essa toxina atua na junção neuromuscular, impedindo a liberação de acetilcolina. Consequentemente, o indivíduo tem paralisia flácida daquele grupo muscular. Cada grupo muscular afetado vai determinar um sinal e sintoma específico. Quando você olha o quadro geral do paciente, o que você vê? Você vê uma paralisia flácida, que a gente já conceituou anteriormente, ela é simétrica, ou seja, se ela afeta essa minha pálpebra, ela vai afetar em igual intensidade a pálpebra do lado oposto. Se afeta o meu braço direito, vai afetar em igual intensidade o braço esquerdo. Então, é uma paralisia flácida, não tem tônus muscular, os grupos musculares afetados, simétrica, descendente. Ela começa na cabeça, vai para o pescoço, vai para os membros superiores e tronco. No tronco, o que acontece? Os músculos da respiração são afetados. E aí o indivíduo acaba evoluindo para o óbito. Essa evolução para o óbito demora, em geral, três a seis dias. Ou seja, apesar desse quadro clínico ser um quadro inicialmente de difícil caracterização, o diagnóstico muitas vezes é difícil, como os médicos não veem essa doença, não veem essa doença, melhor dizendo. Continuamente, o diagnóstico muitas vezes é difícil. O médico fica inseguro para caracterizar o quadro clínico como de botulismo. Mas, felizmente, essa doença demora três a seis dias para o indivíduo vir a óbito. Lógico, quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, mais precocemente você faz a administração do soro heterólogo, equino, bivalente ou trivalente, anti-neurotoxina botulínica. E essa soroterapia pode ajudar, impedindo a progressão, a gravidade da doença. Esse também é um outro fato importante. Na internet, você encontra vários relatos de que o indivíduo consumiu o alimento e morreu logo em seguida. É botulismo. Não, não é botulismo. Correto? No botulismo, a evolução para o óbito é muito progressiva, demora três a seis dias. Então, essa história de comeu, morreu, não se correlaciona com botulismo alimentar. Algo extremamente importante é você fazer o diagnóstico diferencial desse quadro clínico com outras doenças. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma encefalite, uma meningite, pode ser que ele apresente sinais e sintomas que confundam o médico. Mas, no caso do botulismo alimentar, você rapidamente descarta essas doenças, por quê? O paciente com botulismo não apresenta febre. Não existe aí infecção no botulismo alimentar, é lógico. Não existe aí infecção, não existe inflamação, não tem porquê o indivíduo ter febre. Outra coisa, se ele tem um processo infeccioso no sistema nervoso central, ele vai ter alteração da sua consciência. No caso do botulismo, a ação da neurotoxina botulínica é no sistema nervoso, mas não é a nível do cérebro, não vai afetar a consciência do indivíduo. E um detalhe muito importante é que a audição desse indivíduo não é comprometida. Todos os grupos musculares da face são comprometidos. Você vai ter, logicamente, o comprometimento de várias funções, vai ter comprometimento da visão, vai ter comprometimento da fala, mas não existe comprometimento da audição. Isso é extremamente importante. Logicamente, você não deve fazer comentários sobre o estado clínico do paciente, pensando que ele, estando inconsciente ou estando semi-consciente, ele não está entendendo o que você está falando, ele está entendendo o que você está falando, ele vai responder as perguntas que você fizer, basta você combinar uma forma de sinalização, porque ele consegue entender tudo o que você está falando, porque a audição fica completamente preservada. Essa paralisia simétrica descendente, como eu falei, ela começa na cabeça. E aí tem alguns sinais e sintomas que são bastante típicos. O indivíduo relata que ele está tendo visão turva, ele não consegue usar os músculos oculares para fazer a acomodação da visão, então ele tem uma imagem turva e ele tem diplopia, ele não consegue sincronizar o olho direito com o olho esquerdo e começa a ter visão dupla. Então, visão turva, visão dupla. As pálpebras caem, tem pitose palpebral, nome técnico, pitose palpebral. Quando você examina as pupilas, você vê que a pupila está dilatada e está fixa. Quando você faz aquele estímulo com aquela lanterninha com luz, você não vê contração, retração dessa pupila. Então, existe a reflexia pupilar, fica midriase constante. A pupila fica extremamente dilatada, mesmo você fazendo a incidência de raios luminosos, que nem você está vendo aqui. Então, esses sinais e sintomas são bastante característicos. Existe comprometimento dos músculos que liberam a saliva na boca, então ele tem boca seca. Ele, quando existe comprometimento dos músculos do pescoço, ele vai apresentar disfagia, ele não consegue deglutir alimentos, ou mesmo a saliva, ele se engasga com facilidade. Ele tem disfonia, ele fala de forma completamente diferente. A fala desses indivíduos parece muito aquela fala quando você botava o microfone no pescoço do indivíduo, daquela voz típica do passado, de astronauta. Então, isso é bem característico dos quadros de botulismo. E ele tem desartria. Se você pedir para ele falar aerosolização, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir encadear todas essas sílabas perfeitamente. Ele tem uma dificuldade de articular as palavras. Bom, então, esse quadro é bem característico. É um quadro que, clinicamente, você já faz o diagnóstico de botulismo alimentar, faz o diagnóstico diferencial, e o diagnóstico é muito importante, o diagnóstico clínico é muito importante para o tratamento precoce dos pacientes. O diagnóstico laboratorial acrescenta muito pouca coisa. Ou seja, isolar o micro-organismo, seja do alimento, seja de espécies clínicas, é bastante difícil. Esse micro-organismo, como nós já estudamos, é um micro-organismo anaeróbico estrito. Então, se você não tiver condições de cultivo de bactérias anaeróbicas estritas, você não vai conseguir isolar esse micro-organismo. Vai ser muito difícil você fazer o isolamento, seja a partir dos alimentos, seja a partir de outros, seja a partir deles. Espécimes clínicos, como o lavado gástrico, quando você faz o diagnóstico muito precoce, ou fezes. Então, em alimentos, os laboratórios especializados até tentam fazer o isolamento, mas eles relatam sempre que é uma atividade tecnicamente muito difícil. Espécimes clínicos, o laboratório clínico não tem bons métodos, bons recursos para trabalho com bactérias anaeróbicas. Então, raramente eles tentam fazer o isolamento do micro-organismo a partir de espécimes clínicos. A forma do laboratório contribuir é detectando a neurotoxina botulínica. Nós vimos que ela está pré-formada no alimento, ou seja, se você ainda tiver o alimento, se o alimento não foi totalmente consumido, não foi descartado, se o alimento ainda existir, você pode tentar a detecção da neurotoxina botulínica no alimento. É um método muito bom. A mesma coisa acontece com os espécimes clínicos. Nós enfatizamos bastante que a neurotoxina botulínica circula pelo sangue. Consequentemente, se você tiver soro, tiver um recurso de detecção da neurotoxina botulínica, você pode detectá-la no soro. Quando o diagnóstico é feito precocemente, você pode tentar no lavado gástrico e, eventualmente, nas fezes. Mas o soro seria o espécime clínico de eleição. Quais os testes que você pode fazer? Você pode fazer testes em animais. Isso é feito em laboratórios de referência para botulismo. Então, aqui no Brasil, tem o Centro de Referência de Botulismo, que é lá em São Paulo, ligado ao Adolfo Lutz. Então, eles fazem testes em animais e você também tem a detecção imunológica da toxina botulínica, que também, logicamente, você só tem esses reagentes no Centro de Referência de Detecção, no Centro de Referência de Botulismo. A prevenção do botulismo alimentar é dividida em individual, que nós já fizemos comentários, aquecer o alimento antes de consumir, se você tiver alguma suspeita sobre esse alimento. Na realidade, essa regra aí é muito inconsistente, é muito incoerente para uma doença que tem uma mortalidade tão alta. diante da possibilidade desse alimento, diante da suspeição desse alimento poder ocasionar botulismo em você, a conduta mais acertada é você descartar esse alimento. O risco não compensa. Quando você consumiu aquele alimento que está envolvido no surto de botulismo, por exemplo, naqueles casos familiares que citei na primeira parte da aula, a apresentação da doença, os sinais e sintomas específicos da doença não é sincrona em todos os indivíduos que consumiram o alimento. E aí, uma conduta bastante apropriada é você fazer a soro, administrar soro antineurotoxina botulínica para fazer a prevenção do aparecimento da doença. Então, a soroproflaxia dos indivíduos expostos aos alimentos envolvidos no surto é uma conduta bastante importante. Então, quanto mais precocemente você faz o diagnóstico de botulismo, quanto mais precocemente você localiza os indivíduos que consumiram aquele alimento, mais precocemente você pode começar a soroproflaxia da doença. A proflaxia individual, nós comentamos na primeira parte da aula, ela é feita basicamente nos indivíduos que trabalham nessas indústrias de produtos veterinários que produzem vacina contra o botulismo. Então, esses indivíduos, que você está vendo aqui na seta, trabalham em ambientes fechados, com tanques com grandes quantidades de culturas contendo o clostridium botulino. Consequentemente, existe sempre a possibilidade de aerosolização da neurotoxina botulínica. Consequentemente, esses indivíduos, antes de assumirem esses postos de trabalho, eles têm que ser vacinados. Então, a vacinação é uma forma de proflaxia individual nos indivíduos que trabalham nessas indústrias. como foi comentado também, os indivíduos que trabalham em análise de alimentos, mas especificamente alimentos envolvidos que podem estar envolvidos em surtos de botulismo, do tipo enlatados e enfrascados. Geralmente, quando você faz análise de alimentos comuns, análise de alimentos que não possibilitam o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, para você pensar no clostridium botulino, não é necessária a vacinação desses indivíduos. Agora, se você trabalha especificamente em uma sessão que só analisa enlatados e enfrascados, é altamente recomendável que o analista seja vacinado. E, hoje em dia, o grupo que é vacinado com mais frequência são os indivíduos que trabalham no exército, nas unidades de materiais perigosos. Então, hoje em dia, todas as forças militares têm essas unidades de materiais perigosos e esses soldados são vacinados contra o botulismo. Então, essa parte de proflaxia individual é feita nesses grupos de indivíduos. Quando você pensar em botulismo alimentar, tente sempre localizar relatos dos surtos na região geográfica onde você está. Se você estudar por um livro americano, os alimentos envolvidos citados não são os mesmos, não são comuns na área, por exemplo, aqui do Brasil. Então, é importante que você procure sempre os relatos de ocorrência de botulismo na área geográfica onde você está. Então, aqui no Brasil, é interessante você consultar o Centro de Referência de Botulismo, CRBOT. CRBOT, lá em São Paulo. E esse centro faz a compilação dos dados dos surtos que ocorrem no país. Com isso, você tem uma visão bastante regionalizada dos alimentos envolvidos nos surtos de botulismo alimentar. Classicamente, mais na Europa, onde o consumo de embutidos é muito maior do que aqui no Brasil, os embutidos estão envolvidos em botulismo. A palavra botulismo vem de bótulos, que é a designação aqui desse embutido, feito com sangue, de porco coagulado, temperado. Esse produto aqui é equivalente a esse produto que é feito aqui no Brasil, que é o chouriço. Então, linguiças, salames, salsichas, podem estar envolvidos em surtos de botulismo alimentar? Sim. A frequência é alta? Não. A frequência é bastante baixa, até porque o consumo desses alimentos aqui no Brasil não é muito elevado. No Brasil, a maior parte dos surtos estão relacionadas, primeiro, com conservas de alimentos, às vezes, que são típicos do Brasil, de áreas geográficas. O pequi é um. O palmito clandestino surgiu em várias regiões do país durante uma temporada. Hoje em dia, ele tem sido combatido eficazmente pela Polícia Federal. e você não tem mais aqueles carros que passam oferecendo palmito clandestino para você. Em contrapartida, você vê carros oferecendo linguiças de Minas Gerais para você. Então, nada impede que esses alimentos mudem de acordo com a frequência de consumo, de distribuição, disponibilização dos alimentos. produtos. E, classicamente, conservas vegetais, que vulgarmente são chamadas de picles, podem estar aí envolvidas. Também estão envolvidas conservas de alimentos proteicos, como carne suína, conservas de peixes e frutos do mar e conservas de ovo de codorna. Então, você vê que a diversidade dos alimentos proteicos é bastante grande. Você tem carnes, suínas, tem peixes e frutos no mar e tem ovos de codorna. Ou seja, você tem uma variedade de alimentos bastante grande. E, eventualmente, numa frequência bastante pequena, você tem patês caseiros e tofu, o queijo de soja. Bom, medidas de profilaxia coletiva. Pelos alimentos que você viu, você já deduz quais são as medidas de profilaxia coletiva. Você tem que ter regras muito específicas para a produção artesanal de enlatados e enfrascados. Aqui no Brasil, não existe o hábito das populações no preparo dessas conservas caseiras, exceto quando você vai para algumas regiões turísticas e algumas regiões onde é tradição você preparar conservas caseiras. Mas, essa produção não deve ser muito incentivada. Você vê que em outros países, aqui um país vizinho ao nosso, ele não estimula a produção de conservas caseiras. Justamente porque a aplicação dessas normas é muito difícil para o produtor artesanal. E aí, entre você ter a falha nessas normas e não ter o produto artesanal, muitas vezes os órgãos sanitários preferem que não existam esses produtos artesanais. Porque, se existirem, sempre existirá o risco de botulismo alimentar. Aqui no Brasil, em algumas regiões, você encontra esses produtos artesanais na maior variedade, disponibilidade e com a maior inconsistência em relação às normas possíveis. Você pensa assim, um alimento enlatado ou enfrascado é esterilizado. A esterilização emprega temperaturas superiores a 100 graus Celsius. e aí você pensa assim, poxa, será que eu consigo colocar uma garrafa PET a essa temperatura sem alterá-la? Então, você está vendo aqui conserva de Pequi. Ou seja, a única possibilidade de conservação desse Pequi é um aquecimento que não vai destruir os endosporos de clostridium botulino. e nesse líquido aqui você tem um pH que consiga impedir a multiplicação, a germinação dos endosporos e a multiplicação do clostridium botulino. Mas, eu nem sei, eu nem sei qual é o pH de uma conserva de Pequi. Teria que ir para a região lá do Mato Grosso para estudar esse tipo de alimento. Mas, pela aparência do alimento, você vê que você não consegue com esse tipo de apresentação atender às normas de produção de enlatados e enfrascados. Aqui você tem aqueles picles, as conservas de vegetais, não necessariamente de pepino, picles, englobaria em todos esses alimentos. E, assim, ao olhar essas conservas, o que chama a atenção? Você, quando pega esses vegetais e expõe a temperaturas elevadas, eles perdem muito da sua estrutura física. E aqui você vê todos os alimentos com uma estrutura física como se fossem alimentos frescos. Então, você já sabe que o processamento térmico desses alimentos não foi o suficiente para atender normas de produção de enlatados ou enfrascados. Então, esses alimentos são sempre problemáticos. Existem normas de tratamento térmico e acidificação para indústrias. Elas são muito eficientes na aplicação dessas normas. Por quê? Se uma empresa tiver um alimento que ela fabrica envolvido num surto de botulismo, certamente a mídia vai destruir o produto ou vai destruir a empresa. Então, as empresas não gostam de correr esse risco. Se você procurar exemplos de surtos causados por alimentos industrializados, você vai ver que o número é mínimo, porque as indústrias realmente aplicam normas muito rigorosas, seja para tratamento térmico, seja para acidificação de enlatados e enfrascados. Logicamente, tudo isso que eu comentei não se aplica a uma empresa ISO 9000 como essa aqui, que produz palmito. Você olha esses frascos de palmito, dá vontade de você comprar esses frascos. A apresentação muito bonita, o palmito está num tamanho bastante apetitoso, a salmoura não está turva, mas o processamento feito nesse alimento, esse processamento do palmito clandestino não segue a qualquer norma, ou seja, você não tem acidificação devida dessa salmoura e esse processamento térmico aqui não atende qualquer norma, não atende qualquer visão crítica. Você pegar lenha e aquecer um tambor desse com uns frascos de conserva dentro, nem na época de Apert, que desenvolveu o processo de apertização de alimentos, seria a esterilização de enfrascados, era feito de uma maneira tão desprovida de técnica como você está vendo aqui nessa imagem. Bom, o tratamento do botulismo é um tratamento muito específico. É até recomendado que, no caso de botulismo, que a equipe clínica que acompanha o paciente entra em contato com o CRBot para receber uma orientação de como tratar o caso. Hoje em dia, os tratamentos específicos de suporte à vida são muito bem desenvolvidos, ou seja, o indivíduo com botulismo vai entrar num quadro de insuficiência respiratória. E, hoje em dia, tem como você superar esse quadro com medidas de suporte. Você entuba o paciente, você faz ventilação mecânica no paciente, você consegue superar essa deficiência momentânea que ele vai apresentar. Então, hoje em dia, o tratamento no CTI dos pacientes com botulismo é muito eficaz, tem um número de acertos, um número de salvamentos de pacientes muito grande. A sobrevivência do paciente no CTI moderno é bastante maior do que antigamente. Antigamente, por essa insuficiência respiratória, ele acabava evoluindo para o óbito. O tratamento específico pode ser feito à base de antibióticos. Agora, você tem que lembrar, no botulismo alimentar, nem pensar em antibióticos. Ele nem teve contato com a bactéria e ingeriu a toxina pré-formada. Então, nem pense em antibióticos. Antibióticos, você vai pensar no caso do botulismo de feridas, que é uma infecção, é uma ferida infectada pelo clostrismo botulino. Então, se impõe um tratamento com antibióticos, sim. Se você não erradicar o clostrismo botulino da ferida, ele vai continuar se multiplicando e produzindo a neurotoxina botulínica, agravando o quadro clínico do paciente. Então, se justifica o tratamento com antibióticos nas infecções do tipo botulismo de feridas? Perfeito. Já no botulismo intestinal, seja infantil, seja de crianças e adultos, não é recomendado o uso de antibióticos. Eles vão comprometer ainda mais a microbiota intestinal, agravando o botulismo, correto? agravando o quadro clínico de botulismo. Então, no caso de infecção intestinal, o tratamento com antibióticos não é recomendado. Logicamente, no inalatório, no iatrogênico, também não tem sentido nenhum você utilizar antibióticos, porque não são quadros onde o indivíduo está apresentando infecção, ele está apresentando intoxicação. o tratamento pode ser também feito, como nós já comentamos, com soro heterólogo equino. Essa soroterapia é muito eficaz quando ela é precoce, ou seja, geralmente em 48 horas após o diagnóstico, esse prazo aqui de sete dias está um tanto quanto dilatado, mas é o que é relatado na literatura, mas quanto mais precoce, melhor o resultado dessa soroterapia. Menos grave fica o paciente, isso é extremamente importante. E esse tratamento, essa soroterapia, ela só vai ter, só vai gerar benefícios ao paciente se existir a similaridade entre o soro que você está usando com o tipo imunológico da neurotoxina botulínica. Então, nesses casos, se for um tipo G, você não vai ter nenhum benefício fazendo a soroterapia com soro heterólogo para tipos imunológicos A, B e E. Então, tem que existir essa coincidência. Quando você faz o diagnóstico através da detecção da toxina no soro do paciente, você já tem indicação de qual tipo imunológico. Isso é importante para orientar a soroterapia. Então, o diagnóstico pela detecção da toxina no soro do paciente tem a vantagem de fazer uma orientação à soroterapia. O botulismo infantil é uma doença bastante frequente. Ela é relatada principalmente nos países desenvolvidos. E ela se popularizou muito após uma época, um ano, em que existiram muitos casos de mortes de recém-nascidos sem uma explicação. A mãe botava a criança no berço de noite, na manhã seguinte encontrava a criança morta. Isso levou ao foco, as pessoas começaram a estudar mais atentamente o botulismo infantil, aquele botulismo que afeta lactentes, ou seja, crianças que só recebem leite materno, ou seja, crianças que têm até seis meses, até nove meses de idade. Hoje em dia está se preconizando o aleitamento materno até o sexto mês, depois você introduz outros alimentos, então a gente poderia reduzir de nove meses para seis meses. Logicamente, se a mãe ou o pediatra seguirem as orientações de aleitamento materno. Mas é importante você caracterizar que aquela criança só receba leite materno. Por que isso? Porque o leite materno induz uma microbiota intestinal bem diferenciada, ela é constituída prevalentemente de lactobacilos e bifidobactérias. E essas bactérias não fazem antagonismo à colonização do trato intestinal pelo clostridium botulino. Então você sabe muito bem qual é o alvo, qual é a criança que vai apresentar o botulismo infantil. Nos lactentes, apesar de a gente falar de crianças alimentadas exclusivamente com leite materno, muitas mães utilizam o mel para acalmar as crianças. A criança tem muita cólica, a criança chora muito. Algumas mães recebem a orientação de dar mel. Geralmente, você coloca o mel na chupeta da criança ou molha a chupeta da criança no mel ou você compra. Na farmácia, existem aqui essas chupetas que acalmam as crianças com mel. Dentro da própria chupeta tem mel. só que isso aqui é extremamente perigoso. Por quê? O mel é um produto que tem uma grande quantidade de endosporos. Se você pensar na formação do mel, você vai ver que ele é um produto altamente contaminado com endosporos de bactérias, inclusive endosporos de clostridium botulino. E aí, você dá uma chupeta com mel ou dar o mel para as crianças lactentes, você corre um risco tremendo de ter a determinação por esse alimento de botulismo infantil. Ou seja, seria uma DTA, seria uma doença transmitida por água e alimentos. O alimento aqui, no caso, o mel. Tanto é assim, aqui no Brasil você não tem essas chupetas. Em contrapartida, você tem mel em frascos. E, obrigatoriamente, tem que existir no rótulo do frasco que esses produtos aqui não são recomendados para lactentes. Em países desenvolvidos, existem campanhas institucionais que veiculam essa informação. Não dê mel para crianças que brincam com ursinho. Não dê mel para crianças que gostam dessa embalagem bonitinha. Ou seja, existe o alerta sanitário de você não usar esse tipo de alimento mel em lactante. Aqui no Brasil, essa informação é muito discreta no rótulo dos produtos. Geralmente, as pessoas nem sabem dessa relação mel e botulismo infantil. Então, é importante que, numa aula dessa, vocês aprendam essa relação e nunca aceitarem o uso de mel em lactentes, porque é um risco muito grande. Os sinais e sintomas do botulismo infantil, logicamente, são um pouco diferentes do botulismo em adulto, porque o adulto fala para você os sintomas. Ele fala eu tenho visão turva, eu tenho visão dupla, e o lactante não tem essa condição. Então, você tem que procurar outros sinais e sintomas da doença. Um que aparece precocemente e que é percebido rapidamente pelas mães atentas é a constipação. Os lactantes têm uma frequência de evacuação muito alta. Então, eles sujam as fraldas com uma frequência que a mãe já conhece, é muito alta. Se, de repente, ele para de evacuar, ou seja, está num quadro de constipação, isso é um indício de que ele pode estar apresentando botulismo infantil. Junto com a constipação surgem vários outros sinais e sintomas, principalmente esses sinais que a mãe atenta percebe. A criança fica muito sonolenta, ela tem dificuldade de sucção, ela não consegue pegar o pico do peito como pegava anteriormente, o choro dela agora é muito fraco, ela não deglute a saliva e ela começa a se babar, ela era aquela criança que sorria, você fazia um gracejo, ela sorria, ela já não sorria com aquela frequência, ou seja, você tem uma diminuição das expressões faciais, ela tem uma queda da cabeça, se ela já conseguia ter algum tono muscular no pescoço para manter a cabeça, ela já perde, a criança vai ter pitose palpebral, vai ter midriase, que já vimos, vai ter redução da motilidade ocular, quando você pega aquele brinquedo que ela gosta muito e você começa a movimentar, ela não acompanha mais com os olhos o movimento do brinquedo. esse quadro vai se agravando com diminuições dos reflexos, diminuição dos reflexos das vias aéreas, então ele se engasga, tosse com frequência, a criança fica com fraqueza, ela não consegue mais segurar a mamadeira, não consegue segurar os brinquedos, a perna dela vai apresentar um sinal de perna de sapo, a gente já vai ver, e a criança entra em paralisia respiratória e evolui para o óbito, e esses quadros aí são relativamente rápidos. Aqui você está vendo uma criança, ela está com um quadro de botulismo, você vê isso facilmente, por quê? Ela não tem tônus muscular, ela não consegue manter a cabeça, o braço cai completamente, as pernas caem completamente, você vê que o médico está com a palma da mão segurando o tronco da criança e ela não consegue manter nem a cabeça nem os membros numa posição anatômica indicando tônus muscular. Algumas crianças apresentam esse sinal aqui de pernas de sapo, você vê que a criança não está conseguindo segurar a cabeça, a cabeça pente, o braço também não está numa posição muito anatômica e essa perna aqui está com esse sinal de pernas de saco ou rã que quiser na tradução. Aqui você está vendo uma outra imagem relatando a falta de tônus muscular. Independente de como você segure a criança, você vê que os membros e a cabeça sempre tendem a tombar, tendem a não apresentar qualquer tônus muscular. Então, só por esse exame físico aqui, você já tem a presunção que pode ser botulismo infantil. Existem alguns casos de botulismo infantil que têm sido relatados mais recentemente que estão relacionados com a contaminação ambiental. Então, o ambiente tem os endosporos de clostridium botulino, a criança acaba ingerindo esses endosporos, por quê? Porque a chupeta foi contaminada, porque aquele brinquedinho que ele bota na boca foi contaminado, ele acaba ingerindo esses endosporos. Como é que esses endosporos aparecem no ambiente? Esses animais pet exóticos estão muito relacionados, esses cágados aqui, que são colocados no quarto da criança, tem sido uma fonte de disseminação de esporos para todo o ambiente, inclusive correlacionando com o botulismo das crianças, o botulismo infantil, o botulismo de lactentes através de contaminação ambiental. Isso é relativamente fácil de fazer, em laboratórios especializados, você isola qual é o tipo imunológico da toxina produzida pelo clostrídio que está causando o botulismo e você analisa as fezes, você analisa o ambiente e tenta fazer a coincidência. E algo que eu chamei atenção na primeira parte da aula, nem sempre é o clostridium botulino a bactéria que produz a neurotoxina botulínica. Você vê aqui que nesse exemplo é o clostridium butírico. Então, isso é extremamente importante. Dentro do gênero clostridium existem várias espécies que têm a capacidade de produzir a neurotoxina botulínica. Então, você está vendo aí um caso completamente exótico. Você tem que entender que esse grupo de médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros que descreveram esse caso eram muito atentos, porque eles tinham tudo para serem enganados pelas evidências. Não era um clostridium botulino, não era uma toxina frequente, não era A e B, era E. O disseminador ambiental era esse inocente caga do que estava no quarto do lactante. Mais complicado que isso é esse caso aqui. Como eu falei, existia uma época em que muitas crianças morriam dormindo, era a síndrome da morte súbita. Essa doença foi muito popular durante um tempo, assustava muito as mulheres depois do parto, e uma das causas, como eu falei, que pode determinar essa síndrome da morte súbita, é o motorismo infantil. E aqui você tem um caso em que a bactéria, ela existia no carpete do quarto da criança. E a mãe, quando passava o aspirador, esses esporos que estavam no carpete, eles sofriam aerosolização. Ficavam no ar, se depositavam lá nos brinquedos da criança, na chupeta da criança, a criança acabou ingerindo esses esporos e tendo a doença e indo ao óbito por síndrome de morte súbita. Foi investigado o caso, foi visto que era um clostridium botulino do tipo B. Então, você vê que o clostridium botulino, os clostridios neurotoxigênicos, ampiando ainda mais, tem a possibilidade de causar botulismo infantil a partir de contaminações ambientais. Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto, é um assunto extremamente interessante, merece a atenção de vocês, espero que vocês façam os exercícios dos questionários lá no Google Formulários, podem solicitar às monitoras os exercícios no Socrative e, caso tenham ficado com qualquer dúvida, aproveitem aí as aulas do ensino sincrônico para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês e façam bom proveito dessa aula. e aí Obrigado.